Já estamos de volta. Já voltamos. Eu não tive um descanso. Deixa eu tirar foto. Tirei muita foto para vocês. Eu vou tirar foto porque meu celular não quer funcionar a memória. A minha cara é de não tem medo nem. Pronto. Essa está tirando foto agora. Fala com o esqueleto ali. Eu já lembrei onde é. Bem fácil de lembrar. Fala aí. Fala que elas dão dicas às vezes. Acho que vai falar a mesma coisa. Eu consigo ouvir os espíritos sussurrando nessa sala. Procure o olho da verdade. Isso que eu lhe disse. Cala a boca. Estranho. Está fechado esse lugar. Ai meu Deus. É a caveira. Aquela caveira que está perambulando aí. Mais uma parede invisível. Vai lá. Vem em frente. Daniel. Vai lá. Não vai ter areia aqui não, Daniel? Não. É invisível. Vai lá. Você tem que procurar uma parede que está... Não vai ter coisa. Uma parede que está soltando água, Diogo. Não é essa? Não. Não, não. Tem uma carinha. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Susto de engenharão susto agora. Eu estou em pânico. Nossa, tem sangue ali. Parece a amigável. Eu estou em chão. Você está vendo esse buraco aí no chão? Sim. Ele tem uma entrada para baixo só que está cheio de água. Segue o fluxo da água. Segue o fluxo. Vai. Segue o fluxo. Segue o fluxo da água para onde? Segue. Vai seguindo a água. Vai, segue aí. Vai, menino. Se você seguir a água, você só vai tomar dano da caveirinha, mas você não vai... Vai, bendito. Ai meu Deus. Eu tinha que ficar levando o susto dessa caveira. Vai! Não tem aranha. Pode ir, pode ir. Para de parar todo mundo. Ah, é o meu marido. É, então. Eu vi também. É. Mas não é para a esquerda. É para a direita, quer dizer. É para a esquerda. Vai. Ai, Dioguinho. Sério que você vai ficar fazendo isso toda hora. Uou. Ah. Eu não consigo enxergar. Olha para a direita. Não é aranha. Olha para a direita. Olha para a direita. Uh, um NPC. Olha, um NPC. Não é aí. Vai seguindo em frente. Ah, não vai ter uma aranha aqui não? Não. Eu acho que vai. Aquele negócio vai estar avisando que era uma aranha. Não. Será? Vai. Ai, Daniel. Será que eu não consigo enxergar? Oh, me fala se aparece a aranha. Tá. Esse lugar é muito escuro. Eu te falo. Agora. Ih. Ele está falando alguma coisa. Apareceu? Não. Não. O espírito está te falando alguma coisa. Fala com a Neve. Fala com o espírito. Ei. Essa parede, ela está falando alguma coisa. Cuidado para baixo. Cuidado embaixo. É isso que ela disse. Cuidado embaixo? Ai, aonde? Embaixo aonde? Hum. Só vai. Continua. Só vai. Vai ter aranha? Não, só vai, Dioguinho. Meu Deus. Não, não vai. Repetiu 10 mil vezes aqui. Segue reto ela? Não. O que a gente falou antes? É para cá? A gente falou que segue o fluxo. Não tem aranha. Pode seguir. É, para de parar, Infeliz. É, para de parar, Infeliz. Ah, está vendo uma marca no chão. Olha para a direita. Está uma marca no chão. Sim. Que estranho. Que será? Olha para a direita, Infeliz. Olha para a direita, Infeliz. Aí. Tem uma coisinha soltando água. Vomitando água. A água saindo dessa estátua está inundando a sala inteira. O andar inteiro. É. Você viu essa marca no chão, Dioguinho? Onde você já viu essa marca no chão e o bicho vai te pegar? Vai ter que tocar a música. Então, né? Estou ouvindo a caveira aqui. Ah, vai te bater de novo. Mas tudo bem, né? Melhor que a aranha. Que música você tem que tocar, Dioguinho? Toca logo. Caparadão aí, Dioguinho. Acho que é da Zelda. Está moscando, tio? Toca aí. Toca aí, criança. Toca logo. Olha, fez o barulhinho. Aeeeeee. Para de se esconder, Infeliz. Gente, esse lugar é terrível. Esfazio há vulga, Dioguinho. Vai na frente Veru. Quem sabe tem alguma coisa da hora. Vi em frente. Na frente? No buraco ali, Dioguinho. Olha. Deixa eu ver o que desinundou Ah, tem um pote Só isso É só pra ele mostrar que Deixou de ficar inundado Agora segue o fluxo da água Quem sabe abriu mais alguma coisa É ali que caiu a aranha Se cair de novo já sabe que É a mesma Se tiver Vai Acho que não vai ter Vai menino, você não vai pra lugar nenhum Foi ali sim Só ouve a gente Pera ai gente, foi aonde? Foi ai na frente Meu Deus criadinho Não foi Só vai Tá bom, não foi ai Vai Então né Dioguinho Aí viu Ela voltou Só pode ignorar ela Só passa Que ignorar gente, ela pode me matar Não, só passa do seu ladinho Segue o fluxo de onde tava indo a água Agora que esvaziou Agora que esvaziou a água Ai 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 Eu vou perder 50 anos de vida fazendo esses vídeos Tô bem Então eu vou achar Eu sou a partiga Zelda Como Zelda gente Não, contrata até o final de Zelda Ah, ela te deu umas sementinhas É os cocôzinhos dela Viu, eu falei que era ai a aranha Mas é a mesma Não, não, você vai cair de novo Dioguinho Aí foi o buraco Foi aquele buraco que você foi Segue o fluxo da água Ouve o que a gente fala pelo amor Dioguinho Eu tô com medo de aranha Medo caramba, vira óbvio Não tem aranha Olha pra direita Ali atrás Tem algo ali Consegue ali Segue Olha pra ai Vai lá investigar Hum, hum Tem um baú lá embaixo Vai menino Mas dá pra ir lá? Dá É um buraco pra eternidade Ah, você viu o teu baú aí? E é um coração É um coração Eu pensei que ia ser uma chave Olha pra outro lado Volta Não, tem um lugar pra escalar atrás Quero que você escale isso também Acha Não Ah, não Ixi, tem uma porta Ixi, tem uma porta Abre essa porta Será que é? Eu acho que ainda não Ixi, não, nada Ixi Ah, eu sei Ixi, essa sala É verdade, tem chave Tem chave Essa sala Essa sala Tem um cara ali Tem um cara ali Tem um cara ali todo Tem aranha aqui? Não Eu acho que tem morcego. Essa sala não. Eu acho que esse NPC vai te dar coração, Dioguinho. Vai lá falar. Essa sala... Ai meu Deus! Se mexe, Dioguinho, se mexe. Vai, se mexe. Debate. Fica arrebatendo aí. Não, 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 não. Você que falou que nem ia me dar coração. Eu vou entrar na tumba aqui. Não, 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 não. Eu tava te zoando. Tem umas tochas apagadas. Tem umas tochas. Que estranho essa sala. Você lembra que você pode usar o graveto agora. Sim. Agora que você é criança, você pode pegar no pau. Tem umas... Essas estaltas. Uns caixões. Essas estaltas. Ixi, eu tenho que ligar todos? Será? Mano, mas dá tanto tempo. Será? Eu tenho 5 gravetos. Será? Lembra que você pode guardar o graveto. Sem queimar. Aquele múmia se chama Gibdo. Eu recomendo você matar o cara. Como eu mato ele? Você lembra que você tem uma música que paralisa ele, Dioguinho? Ai, a música do... Qual será? Ai, eu acho que... Busca aí na sua memória aí, Dioguinho. Não, minha memória tá fraca. Ah, ai. Botamos. Agora? Só agora tá fraca? Qual será? Seu melhor é essa. Olha só! A menina tá progredindo... Ou não? Paralisou ele agora. Fica batendo nele. Não, não, não. 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 Se quiser, pode dar um jogo. Se você for rápido. Não. Pode parar de fazer? Pode. Ele não é imune. Ele não ganha imunidade. Não, não. Gente, cara, eu me... Não me deixou. Não, não. Não, não. Vai, meu Deus. Bate com B, 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 B. Vai, meu Deus. Vai te matar. Ae, vai, vai. Vai, vai. Que milho. Dioguinho tá apertando todo o botão. Vai te matar. Vai te matar. Ele tem vida pra caramba. Ele vai te matar. Uma curiosidade é que se você botar fogo nele... Ele queima e vira aquela múmia lá. A outra múmia. E ele demora pra caramba pra desaparecer. Olha o coraçãozinho aí dentro. Ele tá morto, tá? Vai voltar a vida. É só que ele demora muito pra desaparecer. Então, Dioguinho. Um desses caixões tem a chave. Então... Mas se eu tenho que colocar em todos, se eu colocar em um caixão... É na sorte. Não sei. É na sorte. Vamos ver. Vamos ver como tá a sua sorte hoje. Vamos ver. Vamos testar a sua sorte. Um dos caixões. Não. Já... 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 Guarda. Guarda! Guarda o negócio. Guardo o graveto. Calma! Tô tentando os outros... Calma, eu estou segurando o meu palo aqui. Não era isso. O menino está vendo o mestre do combate, olha só. Eu acho que a tocha não apaga. Não, não apaga. Vê na primeira ali, eu acho que você abriu, mas não saiu nada. Vê o que tem dentro. Um monte de nada. Nada. Tem outras aí, vai. Vai na sorte. Vai lá. É aleatório mesmo? Não. Não é aleatório, mas é da sorte. Eu não lembro qual que é. Eu sei. Olha os morceguinhas. Olha os seus amigos aí, Joggy. Olha os amigos que você ama. Pelo menos não é um guibdo. Pelo menos eles dão para o coração. Sim. Não, mas não dão para o 3. Então... Eu vou errar todo, mas é tipo um último. Já estou vendo que vai ser o último. Sempre assim comigo. Foi o último. Foi o último. Olha os morceguinhas. Pelo menos... Pelo menos... Pelo menos... É. Pelo menos ter mais coraçõezinhas. E aí, tio. Ah, eu esqueci como é que... Ah, mirei. Eita, peguei um fogo, quase. Eeeeee! Queimou o escudo! Seu escudo foi embora, Joggy. Você está sem escudo. Mentira. Você tem um escudo. Tem um coração aí dentro. Queimou o escudo de madeira. Você tem outro coração. É, outro escudo. Você lembra? Sim, mas af. Af. Tinha que... Tem que ser mais ligeiro. Ter me avisado. Como assim, Joggy? O negócio é de madeira. O bicho é de fogo. Ah, eu vou lembrar? Eu já estou adulto. Não jogou há 500 anos. Ixi, será? Ei, morcego. Ah, tem uma coisa dentro. Mas... Tem uma coisa dentro. Só uma chave. Abaixado. O morcego vai ficar de foda. O morcego vai ficar de foda. Vê lá. Vai pegar a chave. Para de apertar o bendito botão do mapa, Joggy. Vai. Vai devagar. A lavanda que eu pôquei. Uma chave! Iiii! Agora está saindo aí. A gente não viu nenhum lugar que tenha uma porta trocada. Que estranho, né? Só ignora esses bichos aí. Esses bichos aí. Acho que eu sofri nessa sala. Vai lá. Só voltar. Vou mostrar a direita. Lembra de seguir a água. Onde tinha água. Ai, cara. Sempre. É que você não está ouvindo o barulhinho dele, né, Joggy? Dá para ouvir quando ele vem. O baterzinho. O bater da asa dele. Ali. Lembra da arena, Daniel? Eu lembro. Eu lembro. Para de parar toda hora, Joggy. Para a direita. Aí é a entrada, sabe? Na direita. Sabe. Você lembra que estava cheio de água aí, né? Então vem aí. Checa aí. Pode ir lá. Será que ele desbloqueou alguns lugares? Tipo esse buraco aí. Ah, desbloqueou. Será que tem aranha aí? Ai, meu buraquinho. Acho que tem. Tem sim. Vai. Mas segue em frente. Vai ter aranha. Mas não vai te bater de cara. É, né, Joggy? Se você for assim, a gente nunca chega. Aí, na frente. Ah, Davi já apontou, Joggy. Está lá em cima. Olha aí. Sandra para a frente vai aparecer. Vai. É, né? Ah, dá para ver a sombra dela. Viu? Foi difícil de alguém. Sim. Foi nada. Não tem mais. Tem mais ainda, Daniel? Tem. Mas não vai ser agora. Vai lá. Não vai nesse mapa. Pode subir. Ai, meu Deus. Pode subir na... Sem... Olha que mapa lindo esse. Sem problemas. Ih, essa porta, essa porta. Mas agora... Essa porta que tranca. É aranha? Não, é essa porta que tranca sempre que você entra, viu? Ah, tem umas mãos. Umas mãos ali. Esse bicho. E agora? O que que essas mãos fazem? Bate... Bate as mãos, mano. Estrauma de infância. Dá um high five nela. É, dá... Não, gente. Ela vai, sei lá, me mandar para o começo. Não, não vai te mandar para o começo. Não, se aproxima. Vai dar uma espadadinha nela. Não, gente. Vai cutucar ela. Eu vou tentar matar ela. Não. Não vai adiantar, acho. Nossa, tem umas caveiras na parede. É, esse mapa é muito escroto. Um lugar amigável esse, hein? Vai para frente um pouquinho mais. Ai, meu Deus. 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 Para de fugir nele. É, para de fugir nele. Eu estou falando de alguém. Eu não estou mais fugindo, acho. Tá sim, você está andando. Aí, ó. É, só que você errou. Relaxa que você tem fada hoje. Ai, não me bate, não me bate, por favor. Ai, ai, ai. Cagou. E agora? Ele morreu? Não. Mas ainda está a musiquinha de inimigo. Onde ele está? Onde está? É. Como é que ele apareceu, Dioguinho? Ai. Ai, meu Deus. Dá para eu matar essas mãos. É, mas não adianta nada. Elas reaparecem. Não está lá, Dioguinho. Eu estou fazendo. Não está? Valeu. Valeu bastante. Ele desapareceu. Ah, eu não quero. Eu acho que eu sair da proteína e não vale nada, então. Provável. Esse bicho, ele foi baseado numa lenda. É meio complicado a lenda, mas eu não vi do jeito. Coloca a artwork original dele. É muito assustadora. Meio doente. Um jogo para crianças. Para crianças esse jogo. É. Para crianças. É anos 90, né? Por que não? Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Para de usar esse ataque. Você não viu que não funciona? Pelo menos agora recuperou a vida. Está bonitinho. Ah, esse ataque não funciona. Por que não usar de novo? Não, funcionou outras vezes. Ah, tá. Mas o Dioguinho não está acertando o ataque. Deu um olho nele. Ah, funcionou. Ah, agora funcionou. Ah, vai morrer. Ai, vem, amor. Você sabe o que eu fazendo nisso, Diogo? Olha essas marcas de sangue nele. Meu Deus. Imagina as meras criancinhas de 5 anos de idade jogando esse jogo. Meu Deus. Crianças muito inocentes. Tipo, ah, ele usa uma máscara de Pikachu. E eu amo esse jogo. Aí ele chega nessa parte do jogo assim. Agora você sabe quantas crianças foram traumatizadas com esse jogo. E olha como ele fica morrendo. E olha como ele fica morrendo. Flácido. Olha como ele morre. Ele fica tremendo, morrendo. Ai meu Deus. Balgrande? Será a bússola? Eu acho que é a bússola. Será que é a bússola? Será que é a bússola? Ai, deve ser essa bússola. Que será? 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 É o olho da verdade. É o olho da... A lente da verdade. As lentes da verdade. As coisas misteriosas que estão. Então ele consegue ver as coisas misteriosas escondidas por aí. Tenha certeza de usar ela fora da... Do... Do... Do poço. Ver a verdade custa poder mágico. Ela pode ver coisas invisíveis. Basicamente isso. Agora... Equipa usa atenção. Equipa seu novo brinquedinho. Ela usa poder... Mágico. Mas tem um truque para você não gastar magia. Quer que a gente ensine esse truque? Qual é o truque? É só você ficar apertando ela toda hora. É... Essa visão tá boa, hein? Jogi. Olha pra trás. Cê tá vendo... Olha atrás do baú. Cê tá vendo que não tem nada, né? É. Usa a lente. Não. Usa só uma vez. Olha. Agora... Tá vendo que tem um baú? Ah, tô vendo. Ela vê coisas invisíveis. Vai. Mas fica gastando energia. Magia. E... 200. Ah, eu vou te ensinar um truque pra não gastar muita magia. Ai, meu Deus. É só você ficar fazendo isso aqui. Tá vendo? Tá lá. E aí cê consegue ver e ao mesmo tempo não gastar tanta magia. Ah, não precisa. Mas é. É só pra economizar magia, porque eu sei que cê ama gastar magia. Ai. Ó, agora tecnicamente cê já fez tudo que cê devia fazer no poço. Mas tem mais algumas coisas. Mas cê pode... Mas a gente vai fazer você sofrer mais um pouco. É porque tem alguns lugares invisíveis aí, Jogi. Vamos usar seu novo item. Vai lá. Vai lá. Porque aí você ainda não chegou no chefe daí. Mentira, não tem chefe. Esse foi o chefe. Ah, vai ter uma aranha aqui, né? Não, não vai. Tem. Já teria caído antes, Jogi. Não, não tem. Só anda pra frente. É, já teria caído antes. Agora tem. Essa aranha aí. Mas dá pra você atirar nela já. Ela tá de costas pra você, Jogi. Olha aí. Olha aí, ó. Viu? Pra que ficar sofrido, Jogi? Agora vai lá no salão principal. Eu sei lá onde é isso, filho. Eu tô morrendo de medo. Só saindo aí, Jogi. Eu tô morrendo de medo, cê sabe. O medo é só pros fracos. Ah. Vai lá. Então. Ah. Meu Deus, Jogi. Olha, tem um baú ali. Ah, tá errado. Ah, a gente não tinha pegado esse baú. Não. Não enxergou. É um item da hora, eu acho. Olha só. É uma bomba. Olha só. Nessa dungeon tem um item legal, que a gente não pegou ainda é obrigatório pegar. Vai lá. Ah, sim. Só por aqui, né? É. Na verdade, mais pra frente... Agora ativa o seu olho. Mais pra frente da história é obrigatório. Por outro lado. Agora se você olhar... Olha a entradinha aí. Tá vendo que era invisível? Aham. Agora é pro outro lado. Agora você explora o lugar ali. É. Vai explorando com a lente aí, na verdade. Olha só. Tem uma saída. Tem uma porta invisível ali. Tem uma porta ali. Olha só. Olha lá. Vai, menino. Precisa dar uma nova área. Ativa a coisa de novo. É. Tem um buraco. Tem um buraco ali no centro. Por favor, não clare esse buraco. Tem sangue ali. Tem uma cela à sua direita. Olha pra cela. Olha pra cela. Ah, vai joguinho. Olha pra cela à sua direita. Direita. Ó, tem uma aranha ali. Pronto. Já foi. Você já viu que tem uma aranha. Tem uma porta trancada ali. É. Você pode abrir aquela porta já. Ande com a lente da verdade, por favor. Porque senão você cai nos buracos. Tem uma aranha dentro da cela. Tem uma outra porta trancada ali. Mas... Coitado com a sombra dos monstros que estão no teto. Hum, quando que ela já falou isso? Hummm. Quando que a Neymi já falou isso? Ah, meu Deus. Tem aquele bicho que faz você voltar pro começo. É. É só você ficar andando sem parar. Ah, mano. Olha a sombra. Só anda sem parar, por favor. Isso. Agora escolha uma das portas pra abrir. растirar. Eu vou salvar. Ahêêêê. Eu vou salvar! Nossa que bonito essa roupa. Eh, olha quem está ali na paredir. É sua amiga. Só tem, tipo, uma flor e uma aranha. Vou te falar a verdade. As últimas coisas que faltam fazer nesse lugar é pegar a bússola que não precisa, não é obrigatório E matar as aranhas, essas aranhas douradas Vai, Dragon! Ai! Ela te deu um coração, ele tirou sua vida e te deu um coração Olha só Quem é que não tá acontecendo em calça? O vaso é uma ultrapa Ah, Dragon, você já viu isso antes? Você já viu esse vaso antes? Bate na Ai, eu te deu 20 de dinheiro Só de todo presente Imagina que legal, você já apanhar você ganha dinheiro Fala, eu te odeio tanto que eu vou te bater e te dar um coração Eu sei que tinha dado pau, a aranha parou assim Como você vai pegar? Como você vai pegar, Diaguinho? Ah, com bumerangue Lembrei Mira Bumerangue e mira, por favor Que é difícil de mirar com bumerangue Botão errado Botão errado Botão errado, Graz Botão errado, Graz Ae Pronto Essa sala é só isso É Meu, são quantas aranhas? São... acho que umas 3 ou 4 São 20 mil Já foi uma Eu não posso pegar a aranha de outros lugares? Tem que ser aqui? É Vai 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 em frente Pode ir, vai em frente Já que você ta ai né Já que você ta ai... Tem um tesouro ali Tem um tesouro grande ali, Diaguinho Usa a lente Olha pra lá, olha pra direita e usa a lente Você já ta equipado Você já ta equipado Ah Ta direito E olha só Ali tem um buraco Acho que não da Não, não atravessa esse buraco Olha na outra cela ali, que tem aranha caindo do céu Caralho Tipo Ai Ai meu deus A sombra Vai menino Ali Usa a lente Que vai aqui né Vai de ali Já não tem nada Pode tirar a lente Você já viu que não tem nada Tira a lente Tá muito com pressa amiguinho Aranha Aranha Ae Usa a lente Usa a lente Não tem nada Pode ir Tem umas correntes assim É Tem umas coisas de tortura assim O sangue no chão Eee Nozes Eu acho que você vai ter que cair em algum buraco De alguém Na verdade não Tem uma parte que tem que cair em algum buraco Só que tem que achar o buraco certo Ó Usa a lente de novo Vai pra direita 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 infeliz Agora explora melhor ai Segue o fluxo d'água de novo Com a lente Com a lente Com a lente Não era o NPC ai Era pra cá? É É aqui que tem aranha? Não Não era ai Vai menino não era ai Tem quase que a gente tem aqui Não era meu deus Então bate pra direita Ele vai pra direita A gente não foi Então né Dioguinho Ó tem um buraco ai Tá vendo Mano Dioguinho Não é ai aranha É no outro Pode cair isso Não 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 cai na segurão Na direita Dioguinho Aí Tem um buraco ali Tira a lente É você ta gastando magia Ai meu Minha bunda Tem aranha ai? Será? Não lembra Olha pra frente Mais um lugar de chave Não precisa de chave É deixa pra lá Então volto Volto Ai esse lugar viu Ai essa parte do jogo viu Ai acho que aqui tem um buraco É É aí é o buraco Então sai da frente né Vai seguindo Vai seguindo Sai de frente sem medo Não tem nada Tem um buraco ali na parede Ai meu deus Esse bicho Entra ai na esquerda É aquela mesma sola É Segue em frente Vai cair aranha do céu Vai? Vai Vai ai ai É onde tinha aranha que você levou um susto pro caramba Ai Dioguinho Não Tu não precisa matar ela Vai não precisa matar ela Vai ter que criar um... Olha Link Ativa a lente Tá vendo que tem um What? Vai pra aquele lugar Na frente Isso Pra lugar que eu não apontei Ai Ai... Você já viu essa aranha? Cê já viu essa aranha há criatura? Ó, não cai nesse buraco, olha pra trás, ali no fundo, tá vendo que tem um chão meio estranho, meio rachado, será que não tem algo que você pode fazer? Usar bomba, bomba Como equipa itens? Não, tô vendo, por favor Ah, tá não caindo buraco Ai, ai Olha pra frente Tem um baú Ah, tem um baú O que será? 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 É mais modos Que útil Gente, eu quero sair daqui Vamos sair no próximo episódio Ah, próximo episódio Ai.. Ai, Jogueia A CIDADE NO BRASIL